é o dourado tesouro e aventura aqui ó nesse rio olha o passarinho você conhece olha que cantiga mais linda vamos lá vamos lá vamos lá vamos arremessar aqui vamos ver o que vem vamos lá vamos esperar o imã descer o imã ir até o fundo e vamos puxar vamos puxar devagar parece que não vai vir nada mas vamos lá vamos com muita paciência vamos puxar olá parece que não está vindo nada vamos puxar até chegar aqui em cima e vamos ver se vem alguma coisa com muita calma e paciência vamos lá olha só não veio nada mesmo vendo ó ó veio assim olha só aqui ó uma moeda uma moeda uma moeda de 10 centavos tá vendo só olha só moeda de 10 centavos olha que interessante ó vamos guardar né e vamos continuar aqui vamos lá vamos continuar aqui vamos jogar de novo e lá foi que arremesso bom viu agora vem alguma coisa grande interessante vamos ver o que vem vamos lá vamos ver o que vai vir agora vamos lá vamos lá alguma coisa vai pegar vamos puxar vamos puxar vamos fazer um arrastão aqui ó o imã é assim pessoal é calma paciência e tem que fazer um arrastão mas não pegou nada porque a gente não sentiu bater a gente sente o imã bater quando pega alguma coisa vamos puxar né tudo a corda olha olha pra vocês vê ó olha só não veio nada vamos estar de novo né vamos continuar aqui e vamos lá vamos lá vamos lá vamos começar aí e foi que arremesso bom os passarinhos cantando que maravilha como é maravilhoso a natureza né vamos lá vamos pescar com uma magnética vamos pescar vamos lá olha lá parece que agora pegou alguma coisa a gente bateu assim ó deu aquele estralo com o imã dar então alguma coisa pegou não sei se é grande é pequeno a coisa pequena já deu para ver aqui ó vai saindo é um ferro comum se não me engano olha só olha só isso aqui é um uma lima tá vendo aqui ó uma lima uma lima uma lima de afiar inchada o imã pegou uma lima uma lima de afiar de afiar ferramentas em geral tá vendo aí ó que legal se vocês sabem o nome disso na sua cidade comenta aí até mais tchau a gente vai continuar aqui tá pegar alguma coisa a gente mostra pra vocês e até mais vamos arremessar de novo e aí